Olá, meus amigos e minhas amigas, a todos um forte abraço, olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo do alto do centro geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo. Gente, se você não está inscrito em nosso canal, bem aqui embaixo tem uma palavra inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal, esqueça daquele joinha e também compartilhar o vídeo. Gente, eu participei de uma festa muito bonita, uma festa linda na Pai Nossa Senhora do Livramento. E que festa bonita, uma integração, uma interação de família, de familiares, as pessoas com deficiência, as pessoas especiais ali se interagindo com a participação do meu amigo João de Almeida, da Nove Atos, meu amigo Edson também, que é da Nove Atos meu amigo Domingos Antunes, que é do Sindax Mato Grosso, que esteve presente também, acompanhando essa festa bonita lá na Pai de Nossa Senhora do Livramento. E eu vou pedir para que a produção possa estar colocando as imagens aqui na tela, mostrando o que foi essa festa que é muito linda em comemoração ao Dia das Mães. Nós estamos no mês das mães. Então, ó gente, mês de maio, mês de todas as mães, e eu sei que todo dia é dia da gente dar aquele abraço, né? Dar aquele abraço gostoso, aquele beijo no coração aí da mamãe, né? Respeitado, porque o melhor presente, gente, que um filho pode dar para sua mãe, o melhor dos presentes é a sua presença, é o seu carinho, é a sua atenção, é o seu afeto, né? Uma atenção especial pela mãe. Então, esses são os melhores presentes que você possa aí, que você pode dar para sua mãe. Esse é o melhor presente. Mas, em uma confraternização bonita, preparada pelo nosso amigo Rubilei, Rubilei de Oliveira, ele, presidente da Pai Livramento, juntamente com a Amaral e toda a diretoria, realizaram essa festa bonita. Eu convido você para vir comigo e acompanhar as imagens. As imagens já falam por si só. Eu quero aqui também registrar também a presença nesse evento da minha amiga, produtora cultural Lorraine Campos. Ah, tá, eu quero lembrar que essa festa bonita contou com a participação especial de uma dupla. Uma dupla de Cururu e Siriri. Meu amigo João Batista e a minha amiga Dona Antônia. Vem comigo e vamos acompanhar o que foi a Festa da Pai de Nossa Senhora do Livramento. Essa festa cultural, interativa, uma festa linda. Vamos acompanhar. Festa da Pai de Nossa Senhora do Livramento. Onde eu moro, terra querida, eu não posso deixar de amar. Desde 17 anos que eu aprendi, eu faço até hoje. Porque sem as pessoas que cantam, não tem a festa. E quando nós chegamos, a festa já está feita. Eu acho muito importante porque é uma coisa de suma importância dar a cultura da Baixada Cuiabana. Para nós, na época nós, era a tradição mais importante que nós tínhamos na nossa diversão. E também, não era só para moda e diversão, porque era para louvar as festas, louvar os santos, louvar as santidades do lugar. Onde você vê a participação de todos, Lorraine? Sim, é de extrema importância que todos participam. E assim, como hoje, nesse dia muito especial, todos estavam muito alegres, cantando, dançando. O nosso cururu, o nosso ciriri não pôde deixar de estar presente. Esteve, né? E foi de imensa importância. Hoje nós tínhamos uma mulher tocando e cantando. E animou esse lugar. A nossa cultura cabe em todos os lugares, né? Eu achei maravilhoso, gostei bastante, viu? Eu também sou dessa, eu danço ciriri, eu canto, eu danço cururu também, bato o pai, mas danço cururu, faço tudo. Achei muito bonito. E eu estou achando também muito bom a volta da pai, porque eu tenho um filho que estuda na pai, né? Então nós estamos aqui juntos já com o Lubire e a mulher dele, para nós ver que esse pai renova de novo. Ah, eu gostei muito, né? Desse nosso encontro aqui, nesse evento que nós estevemos aqui hoje. Foi uma maravilha, eu gostei. Eu quero que continue, eu quero que veja a pai cresça em livramento. O livramento precisa de crescimento, né? Reforma os muros, reforma tudo aqui, porque vai ser melhor para nós, né? Foi muito com fraternidade, com a presença das mulheres, da paz que está revivendo novamente. E a gente fica muito grato de ser convidado para essa reunião. O senhor também gosta do cururu e do ciriri, né? Gosto, porque eu nasci nessa família, né? Gente, eu vi o senhor ali emocionado, o pessoal dançando. É bom a gente ver essa animação de todos, né? É muito grato para mim. É a pai de Nossa Senhora do Livramento, reabrindo as portas e se colocando à clara disposição da nossa população. É muito bom a pai, né? Prestar esse serviço à nossa comunidade, né? É isso mesmo. Está aqui o presidente da pai, Rubilei. E aqui ao nosso lado a produtora cultural, Lohane Campos. Bom, vamos começar aqui. Rubilei, é tão bom a gente ver a população alegre vibrando aí com a abertura da pai. Nós ouvimos aí algumas senhoras falando conosco aqui nesse vídeo, né? Emocionadas, Rubilei, de ver a pai começando a funcionar, Rubilei. Como é que está hoje o retrato da pai para nossos amigos e amigas que nos acompanham de nosso canal no YouTube? Bom dia a todos. Bom dia, Davi. Bom dia, Lohane. Um forte abraço a vocês e a todos. Outro para o dia das mães, que são as pessoas especiais. Se não fosse ela, nós não estaríamos aqui nesse momento. Mas quero dizer a você, Davi, que a pai, graças ao bom Deus, hoje, está meio maravilha. Deus é tão maravilhoso que colocou eu à frente aí. E eu já disse para todo mundo, vou em frente, vou brigar e vou lutar pelos direitos das pessoas quando eficiente, porque aqui no nosso município é muito carente. Gente, amiga, eu vou ficando por aqui com mais uma edição do Toque de Alerta com David Paula. A você, meu amigo, a você, minha amiga, forte abraço, obrigado pela companhia. Lembrando que, se você ainda não está inscrito no nosso canal, bem embaixo tem uma palavra em inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino. Clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Bem, gente, amiga, forte abraço e até o nosso próximo encontro. Música Música Legenda por Sônia Ruberti